E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, amigos ouvintes, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. Hoje, vamos continuar a estudar da obra Agenda Cristã de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, o sexto capítulo que tem como título, desculpe, o sétimo capítulo que tem como título Solicitação Fraterna. Vamos iniciar esse capítulo novo, né? E a gente sabe o quanto a fraternidade, ela é importante na vida de cada um de nós. O quanto nós necessitamos uns dos outros, como diz o Evangelho, nós nos devemos uns aos outros. E o quanto essa relação de fraternidade, ela é fundamental até para que possamos viver em paz, para que possamos encontrar um colorido no nosso viver. Então, ele começa assim, ajude com a sua oração a todos os irmãos. Primeiro, que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém. E a gente sabe que há aqueles companheiros que você pede, 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 eles nunca podem. Não podem ou oferecer o recurso, ou não podem oferecer o tempo, ou não podem oferecer as próprias mãos. Quantas vezes em família mesmo é necessário a chegada de alguém, a intervenção da doente para revezar no cuidado com o doente. E aí a gente vê que quase sempre ficam aqueles parentes que sempre fazem, porque os outros nunca têm tempo. Ou porque trabalham muito, ou porque estudam muito, ou porque... E aí a criatura nunca tem tempo de fazer nada fora do círculo dela, ela não abre mão de nada. Então, André Luiz pede que a gente ajude com a oração desses irmãos, que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte. Quantas pessoas... Eu não quero mais fazer parte de grupo nenhum. Eu não participo de nada, porque na verdade o mundo é ingrato. O mundo é mal e as pessoas vivem fechadinhas nela mesma, porque ela acha que não vale a pena se relacionar com o seu próximo. Ajude com a sua oração, todos os irmãos, que trajam os olhos de luto para enxergar o mal em todas as situações. Existem uns programas no canal da TV fechada em que alguns arquitetos oferecem soluções para a organização de determinadas casas. Então, às vezes é um cômodo só, aquele cômodo que está complicado, a criança que já cresceu e o quarto ainda é infantil. Ou então, uma cozinha em que a pessoa usa a cozinha até profissionalmente, mas não tem lugar para as coisas. Uma biblioteca. Então, são vários setores. Às vezes até, eu já vi dois, em que era a instituição ONG, era uma ONG com crianças, e eles não sabiam onde colocar as coisas. Então, o arquiteto foi e fez lá o projeto belíssimo. Então, esses programas que fazem isso ajudam as pessoas. E nesse período de isolamento, como eles não podiam ir às casas das pessoas? Nós observamos duas situações. Uma, em que eles de casa, do seu escritório, eles orientavam a pessoa sobre o que fazer. Mandavam material sobre o que fazer. Quase sempre, pessoas assim, acumuladoras. Então, tem muita coisa, porque acumula muito. Com aquela questão toda. E aí, muitas vezes, os canais apresentam situações passadas. De arquitetos, de trabalhadores, que nem são mais do canal, mas que em algum tempo fizeram. Então, vídeos de oito anos, tudo isso. E aí, certa feita, um amigo virou e falou assim. Eu duvido, ó, tá muito bonito, né? Eu duvido de não chegar lá agora, tá tudo quebrado, tá tudo estragado. E aí, eu vi isso, porque passou muito tempo, né? Mas aí, eu fiquei observando que essa pessoa é assim, ela reage assim. Então, por exemplo, a vacina, né? Que está essa luta e todo mundo torcendo pela ciência, pelo esforço, tudo isso. Aí você, ah, vai, o que adianta? Vai vir. Aí, nem todo mundo toma. E aí, daqui a pouco, vai estar todo mundo infectado. Então, são essas pessoas que sempre vêem o mal em toda parte. Na verdade, é uma descrença no bem. É uma visão derrotista, é uma visão depressiva da vida. Então, ela tem que ajudar com a oração. Por quê? Porque é uma visão irreal. A vida é uma dádiva de Deus para dar certo, sempre. Então, quando eu começo a olhar a vida como algo que só pode dar errado, é sinal que a minha visão está equivocada. E aí, a oração é esse grande recurso, né? Para, assim, sair do equívoco. E ele continua. Ajude com a sua oração todos os irmãos que contemplam mil castelos nas nuvens, mas que não acendem nenhuma vela no chão. Então, como tem aqueles que acham que está tudo errado, existem aquelas criaturas que é sempre o projeto. E, muitas vezes, o projeto vai durando, vai perdurando, porque até tem a condição ideal. E, muitas vezes, se passa até uma encarnação inteira, sem fazer o que é possível, porque se pensa no ideal. Tem uma frase atribuída a Francisco de Assis, que fala assim, não sabia que era impossível, cheguei lá e fiz. E tem uma outra frase em que ele mesmo falou, comece fazendo o possível. E, daqui a pouco, você vai olhar para trás e você vai ver que você fez o inimaginável, o impossível. Por quê, gente? A vida se compõe de pequenas etapas. É dose a dose, né? É caminho a caminho. É momento a momento. Então, se a gente não tiver essa paciência, a gente não chega a lugar nenhum. Então, é necessário ter a paciência para chegar à realização. E temos que ajudar com a oração aquelas pessoas que não conseguem se mover. Quase sempre o perfeccionista, né? Eu não faço perfeito, é perfeito ou não é. E a criatura acaba não fazendo nada. E ele fala, Ajude com a oração a todos os irmãos que somente cooperam na torre de marfim do personalismo. Sem lhe descerem os degraus para colaborar com os outros. Sabe aquela história que eu só sou capaz de trabalhar se eu tiver um cargo? Se sou eu que dou as ordens? Tudo tem que passar por mim? E muitas vezes tem que passar porque vocês estão ocupando certa posição. Mas não quer dizer que você vai ocupar aquela posição em todos os setores da vida. Muitas vezes você é o chefe naquela repartição. Mas dentro da família, você pode ser o subordinado, você pode ser aquele que ajuda, você pode ser aquele que opera e muitas vezes até ser orientado naquilo que você não sabe fazer. A vivência de diferentes papéis é fundamental para a evolução. E aí André Luiz continua. Ajude com a sua oração a todos os irmãos que se acreditam em emissários especiais e criadores dos benefícios de exceção. E aí a gente vê no ambiente religioso muito essa situação. Eu sou médium. Eu sou trabalhador. Então, por isso, não pode acontecer nenhuma contrariedade comigo. Eu não posso ser assaltado, eu não posso ficar doente, eu não posso ter nenhuma perda, eu não posso ter aborrecimento porque eu sou um trabalhador. E os espíritos amam de fazer por mim tudo porque, afinal de contas, eu tenho a tarefa especial. Olha só, gente. A tarefa se paga e sendo duplicada. Mas, muitas vezes, eu entro por esse caminho. Então, eu preciso. Se eu estou entrando por ele, eu tenho que orar por mim. Mas, se eu vejo alguém entrar por esse caminho, eu tenho que orar por esse alguém. E continua André Luiz. Auxilie, ajude com a sua oração a todos os irmãos que devoram precioso tempo dos ouvintes falando exclusivamente de si. E a gente observa que quando se entra nesse quadro, as pessoas vão ficando sozinhas porque as outras vão se sentir desgastadas dessa situação, que é a questão do personalismo mesmo. A pessoa fala de si. E é interessante que quando a pessoa fala só de si, ela volta tão pobre quanto antes porque a conversa, a troca é que reanima a alma, que alimenta o coração. Auxilie com a sua oração aos irmãos que desistem de continuar aprendendo na luta humana. sabe aquela situação? Ah, já estudei, já me formei, já trabalhei, já me aposentei. E aí? Mas você não está respirando? Não se come todos os dias? Eu sempre falo isso para quem tem essa ideia assim. Ah, eu já aprendi. Eu faço engraçado. Você não comeu ontem? Comi. Vai comer hoje? Vou. Então, a vida é uma constante renovação. Então, aprender sempre, gente. Aprender sempre. E a gente aprende. E Leandrini, no livro Depois da Morte, quando ele fala do estudo, ele diz que tudo pode ser motivo de estudo. Eu estudo nos livros, mas eu estudo também na conversa, no contato, na vida. Tudo é aprendizado para quem quer evoluir, para quem quer prosperar. Então, quem desiste de aprender é como se estivesse desistindo de viver, porque a vida é um constante aprendizado. Eu estou lembrando, isso é uma situação assim muito comum, muito simples. Certa feita, eu ia a São Paulo a trabalho e tive uma companheira de poltrona, em que ela ia para São Paulo também e começamos a conversar. E ela era uma culinarista, até famosa, aqui no Rio de Janeiro, nessa área de peixe, tudo isso. E ela, então, e tem um restaurante até muito conhecido, e ela ia para um workshop lá no Anhembi. E, é claro, eu sabendo, conhecendo, sabendo do sucesso que ela tinha na área culinária, eu falei assim, ah, você vai para dar alguma aula, algum curso? Assim, não, eu vou para aprender, porque há alguns aspectos do azeite de dendê, do dendê, que eu ainda não domino. Então, eu vou para estudar. Então, olha só, gente, alguém que tem um restaurante que é referência, né, até para os turistas, que construiu a vida nessa culinária, ela foi para aprender sobre um dos elementos da culinária, da cozinha brasileira, que é o dendê. Olha só, sempre aprendendo, uma senhora já. Então, quando eu desisto de aprender, quando eu estou com má vontade de aprender, vamos orar, pô, eu tenho que orar por mim? Tenho que orar por mim. E eu até pedi a alguém, olha, fulano, começa a orar por mim também, que eu ando não querendo aprender. Eu estou com o complexo do sabe-tudo. Eu acho que o que eu já sei já é suficiente. Então, por favor, eu preciso ser estimulado a voltar a estudar. Sem contar que o estudo, ele mantém o cérebro ativo. Ele mantém o cérebro ativo, ele mantém a mente iluminada pelas boas ideias, pelas novas ideias que estão chegando. E continua André Luiz. Ajude com a sua oração a todos os irmãos que exibem o realismo da desculpa para todas as faltas. Gente, tem coisa que a gente pode se desculpar? É claro que sim. Mas sempre, e para tudo, então o desculpismo, ele acaba sendo o irmão do orgulho. E do egoísmo, que eu só olho para mim mesma, né? Posso pedir desculpa? Posso ter falhas involuntárias? Tem, gente. Ah, saí cedo de casa, cheguei atrasado porque teve um engarrafamento. Fui por um lugar que eu não sabia como era. Mas desculpa, né? Esqueci uma determinada data. Acontece isso. A gente, então, que já está passando, como diria o altivo, do meio-dia para a tarde, esses episódios acontecem, porque a gente tem o hábito de anotar para não falhar os compromissos. Acontece. Agora, sempre, eu para tudo arrumo uma desculpa, jamais eu assumo uma falha. Isto é um movimento perigoso dentro da alma, né? É um movimento perigoso para o coração. Então, ele continua a dizer, ajude com a sua oração a todos os irmãos que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo. Sabe o que é orquídea? Eu aprendi na biologia saprófita. O que é isso? A orquídea, ela suga a energia da árvore e do tronco. Ela suga. E tem pessoas que são assim, né? Aparecem naquele local, não fazem nada, só enfeitam. e quando estão no estado natural sempre sugando a energia do outro, né? Tem isso. E é um enfeite tão efêmero porque daqui a pouco acaba. Acaba. É orquídea, né? É essa vocação de algum de nós. Alguns de nós. Ajude com a sua oração a todos os irmãos que se julgam centros compulsórios das atenções gerais. Puxa, cheguei lá, ninguém me viu? Ué, não tinha outras pessoas. Quem diz que eu tenho que ser vista sempre? Quem diz que eu tenho que ser aplaudida? Quem diz que eu tenho chegou, a vida vai parar ao redor de mim? E isso dá um sofrimento muito grande, meus amigos. não tem gente que fala assim, puxa vida, na hora que eu achei que ia ao banco, a internet caiu. Quer dizer, só porque eu pensei nisso? Eu queria ir à praia no final de semana e aí, tá vendo, choveu. Quer dizer, é essa situação de eu me achar o centro do mundo e me leva a um grande sofrimento porque essa ideia está totalmente equivocada. Somos irmãos, somos individualidade, sim. Temos a marca de Deus, sim. Mas eu não posso me julgar mais, melhor ou pior que o outro, porque às vezes eu quero ser o centro das atenções porque eu sou o coitadinho. Eu sou quem sofre mais, eu sou, sabe, quem tem menos e tudo isso e aí eu quero que todo mundo se volte pra mim. É o outro aspecto também do centro das atenções. Ajude com a sua oração a todos os irmãos que fazem culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo. Lembra da Iena? Ó dia, ó vida, ó azar. Nada dá certo na minha vida, não é? E aí a criatura muita vida não procura saúde, ela procura doença e vai até, meus amigos, nas mídias, na rede social, até na internet para descobrir a doença que está. Quando, muitas vezes, não procura os médicos para pedir, exigir determinados exames para saber se tem tal doença. Aí o doutor pergunta assim, vem cá, mas na sua família? Ah, esse histórico? Não, não há, não, mas quem diz que eu não posso estar? Então, ao invés da criatura cultivar saúde, ela cultiva a doença. Ao invés da criatura cultivar a oportunidade, ela cultiva o obstáculo. Então, para tudo, para qualquer coisinha, você pode olhar para um lápis? Ih, mas eu vou demorar tanto a levantar, sabe? Porque aí pode doer o meu quadril, pode doer a minha perna, pode doer a minha cabeça. E se eu trouxer o lápis errado, que não é a cor que você quer? Então, sabe uma coisa? Eu queria muito ajudar você, mas não dá. É isso. Alguns de nós fazem esse culto à enfermidade e ao obstáculo e tudo a criatura coloca o obstáculo. E às vezes até se comparando com o outro. Ah, se eu tivesse a sua vida, eu estudaria. Se eu tivesse a sua vida, eu seria melhor. Mas vai viver o que eu vivo. Fica lá no meu dia a dia para você ver como é que é a situação. Então, a criatura necessita de oração porque até o dia a dia atribulado que alguns de nós têm é uma oportunidade que Deus está nos dando para a nossa melhoria, para o nosso progresso. A inteligência humana se desenvolve através da resolução de problemas. E o obstáculo surge para quê? não é para nos massacrar, não. É para a gente descobrir o quanto a gente é capaz. A força que a gente tem. E muitas vezes até descobrimos os amigos que estão prontos para nos ajudar no nosso dia a dia. E aí continua ele a falar ajude com a sua oração. então ele falou dos irmãos todos. Os que não encontram tempo para ser úteis, os que são afrontados para ingratidão, que acham que são, os que olham tudo com óculos escuros, com olhos de luto, e só enxergam mal, os que veem mil castelos nas nuvens, mas que não acendem uma vela no chão, que vivem só no campo do idealismo, sem ações para concretizar os ideais, os que só cooperam quando são citados, quando são destacados, não descem o degrau para colaborar com as pessoas, os que acham grandes emissários espirituais, especiais, e por isso eles querem viver sob o regime da exceção, aqueles que só falam de si mesmos, aqueles que desistem de continuar aprendendo, aqueles que se desculpam em tudo, é um desculpismo, que tem desculpa para tudo, que não assumem as próprias fragilidades da própria vida, aqueles que são as orquídeas nos salões do mundo, que só enfeitam ali, só adornam sem ter uma utilidade, aqueles que querem ser o centro compulsivo das atenções gerais, tanto de uma forma elogiosa como do sofrimento, aqueles que fazem o culto constante à enfermidade, ao obstáculo, sem observar as bênçãos que a vida oferece a todos nós. E aí André Luiz conclui dizendo, são doentes graves que necessitam do amparo silencioso. Então, todas essas situações em que eu me vitimizo, em que eu me isolo, e na verdade percebemos que em todas as questões daqui está centrado no eu. E o que que é espiritualismo? O que que os espíritos superiores nos dizem na codificação? Que o orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos ao progresso. Mas ele diz que o egoísmo está na raiz de todos os males. Então, gente, que no dia de hoje a gente possa abrir a janela da nossa alma e ver a vida. Vamos ver o outro. Vamos observar como é que o outro se comporta diante de uma dificuldade, de um obstáculo que eu acho que é intransponível. Vamos ver as histórias da vida real que estão aí através de filmes, através de vídeos, através de livros. Vamos ler, gente. Vamos ler. Vamos ouvir uma canção observando a música e vamos ser os cultivadores da esperança, os amigos de Jesus. Vamos nos permitir amar porque é isso que nos identifica. Vamos nos permitir melhorar em algum aspecto da nossa vida. Jesus falou, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Vamos assumir a nossa posição de discípulos queridos do Mestre Jesus. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.